Fique quieto coração Não seja assim por favor Contenha sua emoção E não gaste tanto amor Para que desperdiçar? Tanto carinho pra quê? Pois alguém quando chegar Nem irá notar você Não gaste tanta ternura Nem fique assim a sonhar Porque logo a desventura Vai fazer você chorar Coração fique quietinho Não pense mais em amor Se você é tão bonzinho Não bata-se por favor Não bata-se por favor Porque logo a desventura Não bata-se por favor Não bata-se por favor Não bata-se por favor Não bata-se por favor Obrigado.